Salve rapaziada, passando antes do vídeo pra lembrar vocês de deixarem o like, mano E vou fazer um pedido aqui, bora compartilhar esse vídeo aí com pelo menos um amigo seu aí no whatsapp, mano Então é isso, mano, compartilha o vídeo com pelo menos um, imagina se cada um de vocês aí compartilhar A gente vai voltar a ter o feed do canal, demorou? Tamo junto rapaziada, conto com vocês aí, é nóis demais, valeu, fiquem com o vídeo E quando a banca encosta, cipa parece folga, o Ibama embaça nas grifes que o bom te porta Terror das quatro rodas, as gostosas se empolga, ela sai na mão, mas não sai da minha porta E o brilho da corda, e eu acho daora, essa loira top se jogando com uma boca Ela já vem cheirosa, se joga pro maluqueiro, mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro Ela já vem cheirosa, se joga pros maluqueiro, mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro Mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro, mas o que elas gostam é do cheiro E quando a banca encosta, cipa parece folga, o Ibama embaça nas grifes que o bom te porta Terror das quatro rodas, as gostosas se empolga, ela sai na mão, mas não sai da minha porta E o brilho da corda, e eu acho daora, essa loira top se jogando com uma boca Ela já vem cheirosa, se joga pro maluqueiro, mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro Ela já vem cheirosa, se joga pros maluqueiro, mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro Mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro, mas o que elas gostam é do cheiro É mais uma do que GRB, papai, ouva pra cabida o meu som, é muita melodia, fio, tem que aturar E quando a banca encosta, cipa parece folga, o Ibama embaça nas grifes que o bom te porta Terror das quatro rodas, as gostosas se empolga, ela sai na mão, mas não sai da minha porta Brisa no brilho da corda, e eu acho daora, essa loira top se jogando com uma boca Ela já vem cheirosa, se joga pro maluqueiro, mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro Elas já vem cheirosas e joga pros maluqueiros Mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro Mas o que elas gostam é do cheiro do dinheiro Mas o que elas gostam é do cheiro As o que elas gostam é do que elas gostam